Vereador Eduardo, conta pra gente qual foi sua pauta em Brasília. Bom, estive em Brasília visitando o deputado federal Alencar Santana, que tem um compromisso de destinar uma emenda para a cidade de Santo André, investir em saúde pública. Aproveitei para fazer uma reunião no Ministério dos Esportes, conversei com o chefe de gabinete da ministra, o Zé Guerra, que se comprometeu também a enviar projetos para Santo André, para a gente investir no esporte aqui na nossa cidade. O esporte é uma pauta que eu, desde a época que eu fui jogador de basquete, há 30 anos atrás, eu sou apaixonado. E eu, sempre que eu posso, eu procuro atrair investimentos nessa área. Infelizmente, nesse dia que eu fui para lá, era o último dia para a inscrição de um projeto para incentivar a prática de skate feminino. Acredito que Santo André talvez tenha perdido esse prazo. Mas foi, mas assim, são muitos projetos que têm andamento. Então, assim, a vida para Brasília me mostrou que o governo federal está afim de investir em várias áreas e a gente precisa estar antenado nesses projetos, nesses programas que estão sendo colocados aí à disposição dos municípios. Por falar em esporte, você fez uma homenagem à equipe dos atletas do SESI essa semana. Fiz, Andréia. Nós temos atletas...